É o Chaves, meu God, tá com uma instúcia Oh 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 oh, quem não conhece, já ouvi o fã É sem a altura, caralho É o boletimão É o Bola, tem de conto Ela me ligou querendo correr perigo Já perrei não, mãezinha, hoje eu acabo contigo Sabe que eu sou João, tu é minha Mariazinha Faz o quadradinho com o peito e feio empinando a brilhinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Eu sou sua Mariazinha e hoje eu quero te ter Vou te dar surra de bunda até o dia amanhecer Joãozinho vem me fuder, Joãozinho vem me fuder Viciém na tua pegada, Joãozinho vem me fuder Eu e tu no rola-rola te deixando com prazer Viciém na tua pegada, Joãozinho vem me fuder BNB no beat, ó, sou hit de milhão Tá ligado, né caralho? Eu não sou o rap, não sou a Mariazinha, não sou a Mariazinha Ela me ligou querendo correr perigo Sabe errei não, mãezinha, hoje eu acabo contido Sabe que eu sou o João, tu é minha Mariazinha Faz o quadrado, o peito e vem empinando a brindinha Eu sou o seu João, tu é minha Mariazinha Faz o quadrado e o peito e vem empinando a brindinha Eu sou sua Mariazinha e hoje eu quero te ter Faz o quadrado e o peito e vem empinando a brindinha Faz o quadrado e o peito e vem empinando a brindinha Faz o quadrado e o peito e vem empinando a brindinha Eu sou sua Mariazinha e hoje eu quero te ter Vou te dar surra de bunda até o dia amanhecer Joãozinho vem me fuder, Joãozinho vem me fuder Viciém na tua pegada, Joãozinho vem me fuder Eu e tudo rola rola te deixando com o prazer Viciém na tua pegada, Joãozinho vem me fuder BNB no beat, ó, só hit de milhão Tá ligado né caralho? Eu sou o rei, não sou a churria, a churria, a churria Eu sou o rei, não sou a churria, a churria, a churria Eu sou a churria, a churria, a churria, a churria Obrigado.